Minhas companheiras e companheiros da educação, eu assumi aqui na Câmara Federal a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. E apresentei o requerimento agora aprovado. Estou esperando a Beatriz Siqueira, nossa deputada, marcar uma data, junto também com a mobilização de vocês do CINDIUT, para discutir alguns temas importantes da educação em Minas. O primeiro deles é o piso salarial, que eu fui o autor da PEC, que nós aprovamos, que coloca o piso para a jornada de 24 horas para todo trabalhador e trabalhadora de educação e sei que o Zema não está nem aí para isso. Então a Câmara Federal vai até Minas debater esse conto. A outra discussão é sobre nomeação dos concursados, tanto de 2014 quanto de 2017. Se depender do Zema não nomeia ninguém, então nós vamos pressionar e eu quero estar junto dessa luta com vocês aí. E um terceiro ponto que é importante, que agora é essa notícia que a Secretaria de Educação deu do governo Zema, de que vai acabar com as escolas de tempo integral. Ora, o prejuízo disso é de mais de 100 mil alunos, é a demissão de milhares de professores, tudo isso para prejudicar os mais pobres no Estado de Minas Gerais, que são os que precisam dessa educação de tempo integral. Aliás, acham que vão combater a violência através de armamento da sociedade? Isso não existe. Isso só gera mais violência e nós sabemos disso. O fundamental é a educação. Eu vou depois dizer a data com vocês, combinar com a deputada Beatriz, mandar para ela também um grande abraço pelo trabalho que vem fazendo a Assembleia Relativa e dizer a vocês, o que vence mesmo é a luta. E uma outra batalha que nós temos que vencer é a batalha contra a reforma da Previdência, porque essa fará um professor ou uma professora ficar com 70 anos numa sala de aula, dando aula 40 anos seguido para poder se aposentar. Um verdadeiro absurdo o governo Bolsonaro. Mas nós estamos na luta. Estou aqui em Brasília, mas estou de olho aí em Minas. Um grande abraço, professor.